Já pensou uma receita ser tão especial que a sua avó faz questão de ensinar para sua mãe que também decide passar os ensinamentos para você? Literalmente um sabor de família e melhor, bem adocicado. Ela foi criando os biscoitos à medida que ela ia dando aula, porque ela tem uma escola de artes, e ela sempre queria inovar nos lanches. E aí um dia surgiu o biscoito de goiabinha, depois surgiu o biscoito de passas, e eu aproveitei a deixa e comecei a consumir os biscoitos também no meu consultório. E quando a demanda começou a aumentar, as pessoas ficando bem encantadas com os biscoitos, que tem um gosto de casinha de vó, aí eu resolvi fazer disso um negócio. A Cristiane sugeriu para sua mãe, a dona Maria José, que usasse os biscoitos para criar um negócio. E assim surgiu o Doçura de Maria. Doçura de Maria era o apelido da minha mãe. Primeiro porque ela era realmente uma pessoa muito doce, muito querida, e gostava muito de fazer doce. Ela fazia um suspiro também que ninguém parava de comer. Começaram a chamar de Doçura, esse apelido pegou, e foi uma ideia que a minha filha teve para dar o nome da minha mãe nos biscoitos. E aí ficou Doçura da sua mãe, Maria o seu. Mais ou menos isso. Gostinho de casa de vó. É assim que os clientes definem os biscoitos da dona Maria José, que também fez com que sua neta, estudante de nutrição, desejasse entrar para os negócios da família, com o Instagram Criações da Isa. Eu sempre gostei muito de presentes personalizados, né, ser algo realmente feito para a pessoa, que a pessoa sinta aquele carinho. E naquela época da pandemia, que era uma época que as pessoas estavam muito ansiosas, muito angustiadas, o que é que eu fiz? Eu tentei fazer com que as pessoas se sentissem mais amadas, fazendo presente especial para cada uma. E daí surgiu Criações da Isa. E eu vi também uma grande oportunidade, porque os biscoitos também trazem isso, né? Se é aquele aconchego de vó, casa de vó, feito com muito amor, feito tudo artesanal. E eu tentei unir os dois. Aquela história só é ruim porque engorda, porque a gente comia um e não para mais. Comia bastante. Eu fazia só de brincadeirinha para servir, como eu falei, né? Mas elas acharam interessante e estão fazendo isso. E o que tem de mais especial nessa receita para ela ser tão boa? Aí é difícil. Peguei ela. É difícil. Eu acho que é uma coisa que não é industrializada. É feito de pouquinho, sabe? É feito com muito amor, né, Maria José? É uma receita de mais de sete sabores de biscoitos artesanais que conquistam o paladar e o coração de quem prova. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma